Então quer dizer então que a polícia agora tá parando os monos de bike, tio Também, velho, as bikes é mais rápido que moto, tio Se olha pras bicicletas, você vê as duas baterias, uma no quadro aqui embaixo aqui do banco E outra atrás, um rackzinho e o maninho com a bagzona nas costas Aí você vai meter um racha com o mano lá no centro lá, velho O bagulho anda mais que o capeta, tio O capeta quando tá fugindo de Deus, tá ligado? Ah, salve rapaziada! Fábio Hernandes, começando mais um vídeo aqui pra vocês Diretamente de Londres, Inglaterra, certo? Ah, eu vou pra tudo quanto é lugar aqui no cinema que eu tô falando, mano Pra quem não me conhece, eu sou o Fábio Motocanagriga Seja bem-vindo a mais um vídeo, certo? Seja bem-vindo ao meu canal Motocanagriga Aqui onde eu trago informações sobre trabalho Pra você não perder mais nenhum vídeo, mano E ser o primeiro lá a ver o vídeo e a comentar, beleza? Vamos logo pro vídeo Sem inheco inheco, sem blá 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 Você viu aí no comecinho de um vídeo, mano? Foi o seguinte, o que aconteceu? A polícia no centro de Londres, certo? Na região ali próxima ao Sorro Tá parando as bicicletas Que tem mais força, né? Do que 250 watts, tá bom? Essa bicicleta que for maior De potência maior Do que 250 watts Ela aí vai passar Se você tiver uma bicicleta dessa Você vai precisar de uma habilitação O que é isso, Motocan? A habilitação é coisa de louco, né, mano? Sei lá Vai ter que ter habilitação pra poder andar no centro de Londres Mano, vocês tão vendo aí, vocês que acompanham Em Londres inteiro tá mudando Eles tão fazendo muita ciclovia, certo? Tanto que o ano passado teve greve, não sei o que Então, tipo, tá mudando A geral tá pegando a bicicletinha É uma das opções aí pra galera que quer trabalhar no centro Que faz o dinheiro É uma das opções Você tem uma bicicletinha aí Elétrica, certo? E essas bicicletas aí Que tem uma força maior Ela vai ser agora proibida De você andar na ciclovia Essas coisas Porque você, mano Você vai andar numa rua normal Mano, as bicicletas chegam até 30, 40 milhas por hora E o nível que é permitido Sem você precisar registrar no DVLA E sem você precisar de uma habilitação É até 15 milhas por hora E dá uma média de 25, 26 quilômetros por hora E mesmo assim é forte Então é isso aí, mano É isso aí que vocês vão precisar Essa opção de você ter a bicicleta é bom Porque você não precisa ter seguro Ah, falar em seguro Essa bicicleta com potência maior Ela vai precisar também de um seguro Vai precisar de ter um seguro aí nessa bicicletinha Você vai ter que registrar E os caras vão cair em cima disso aí, mano Certo? Então, você que vai optar por trabalhar de bicicleta, mano Né? Tiver essa bicicleta aí a menos de Até 250 watts de potência Você não precisa de seguro Você não, né? Você não precisa registrar Você não precisa de habilitação Você corre o risco O risco de você ser parado vai ser menor Embora, mano A lei aqui em Londres, mano De trânsito O ciclista também, velho Tem que obedecer, velho Tá ligado? Se você quer andar certinho Você tem que obedecer mesmo É organizado, né, mano Os bagulho é bem certinho Lá no centro de Londres, mano Tá ligado? Não é zoado, não O bagulho é certo Então é uma opção pra você, mano Você vai fazer um dinheiro, né? Ah, mas pode trabalhar com conta de moto? Pode, mano Você que faz seu esquema, né? Você que faz seu corre, né? Se você vai trampar com a conta de bicicleta Eu, pessoas falam pra mim Que a conta de bicicleta, mano Até mesmo a conta de bike elétrica Só cai, por exemplo Na região que eu conheço de trabalho Só cai na hora do almoço E na hora da janta Eu já tive uma experiência De trampar com a conta de bicicleta Mano, o bagulho só caía na hora do almoço E na janta E era das 7 às 9 Acabou Depois das 9 acabou a entrega Mas aí você pode Alugar uma continha aí Ou ter uma conta de moto E trampar de bicicleta Seu gasto vai ser menos Não sempre acredito que seja bom, né, mano? Porque as distâncias custam curta E pela Deliveroo Você consegue rejeitar ali na hora Que você sabe onde vai a entrega Então é uma boa dica E uma boa solução aí Pra muitas pessoas Que querem economizar Pra pessoas que não tem documento Também, né? Poder estar caindo aí Pra esse lado aí Né? No site do governo Você tem todas as informações O que que faz parte Ou não, né? O que que você sabe Como que você vai saber Se essa sua bicicleta Ela é permitida ou não Né? Tem um código do governo Eu até abri aqui no site Se eu não me engano Deixa eu ver aqui, ó É EAPC Tá? EAPC Que significa, né? Electric Bikes Electrically Assisted Pedal Cycles Então essa Como que você vai saber Se vai ser classificado ou não? Então no site do governo Eu vou colocar aqui pra vocês No link, né? Na descrição do vídeo O poder, né? Do output The power of output The manufacturer of the motor It must also show Either The battery voltage The maximum speed of the bike Então você vai ter que Tipo, talvez ter um documentãozinho, né, mano? Né? Pra mostrar isso aí Pra quem te parar Must have a maximum power of output Of 250 watts Should not be able To Propeller the bike When it's traveling More than 50 miles Então você não pode Andar mais que 15 milhas e meia Por hora, né? Estão aí no site do governo Aí eu vou deixar tudo certinho Aqui, ó Estão no site do governo Aqui, rapaziada Electric Bikes License Tax and Insurance Então, mano Você vai ter que ter tudo certo, mano Se não, mano Ih, mano Estou até vendo, mano Geral Geral Geral, geral, geral Vai buscar isso aí Uma outra coisa que eu quero falar também Já aproveitando que a gente tá falando aí de De trampo de bike De Deliveroo, de Uber, mano É o seguinte Com tudo isso que tá acontecendo Com tudo isso que tá acontecendo O nosso trabalho Cresceu muito, né? Aqui na Inglaterra Eu acredito que em todos os lugares aí Que trabalha com entrega Cresceu pra caramba Por quê? O que que as pessoas estão entregando? As pessoas estão entregando Comida De mercado Né? De mercado, velho Você vai no Morrison Morrison trabalhando com a Deliveroo Vários outros mercados Você tem a cooperativa Proporando com a Deliveroo Postos de gasolina Você tem outras empresas trabalhando com farmácia Né? Então Existe um sindicato dos trabalhadores aqui Que eles estão buscando Os direitos, né? Os direitos de trabalho Porque eles falam Mesmo assim Eles falam que não compensa Você trabalhar por entrega Né? Que não vale Acaba caindo o valor Depois que você paga a taxa Todos os tipos de taxa Que você tem que pagar pro governo E os seus gastos Que você tem Acaba caindo o valor Pra menor que o salário mínimo Então parece que eles querem Aumentar O salário mínimo Aí o salário, né? Então eles Querem entrar em contato Com a Deliveroo, com a Uber E já teve várias greves aí Em relação a isso E de seis anos aí De entrega aí Né? Sete anos de Deliveroo, mano Já houve muitas mudanças Né? Em relação ao tipo de pagamento Né? Então o pessoal tá querendo Acentuar isso aí, mano Também Em questão de delivery De essas empresas De aplicativos Pô, galera Eu queria saber de vocês O que vocês acham, né? De tudo isso O que vocês acham Da questão de bicicleta elétrica Pô, pessoal do Brasil Que tá acompanhando no Brasil também Eu gostaria de saber A sua opinião, mano Também Beleza? Porque isso aí pode acontecer Também aí No Brasil Ou até mesmo Em outro país Né? Portugal A galera que tá interagindo aí Quero saber a opinião de vocês Então deixa no comentário aí O que vocês acham? Vocês acham que não tem nada a ver? Vocês acham que sim Tem que ter sim Uma habilitação Um seguro pra bicicleta Né? Você tem que fazer um registro ali No departamento de trânsito Quero saber A opinião de todos vocês aí Beleza? Eu vou deixando aqui vocês Por agora Tá bom? Eu fiz esse videozão aí mesmo Só porque eu recebi Esse tipo de informação E achei importante demais Tá dividindo aí pra vocês Tá bom? Eu espero que vocês curtem Deixa o like de vocês Compartilha aí com a galera aí Que trampa de bike Se alguém saber de mais informação Mano Eu sou muito grato em você Mandar mensagem pra mim no Instagram E também aqui nos comentários Pra gente tá podendo informar Tudo certinho Sem nenhum Ponto de interrogação aí Pra galera Beleza? Ficam todos com Deus Deus abençoe a todos E vamos E a gente se vê no próximo vídeo Mano Valeu galera Valeu Tchau